Olá, meus amigos, tudo bom? A mensagem de hoje está em Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, que diz assim Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Esse é o tema que eu mais gosto de ler na Bíblia e gosto de pregar também. É o tema da volta de Jesus. Você e eu sabemos que Jesus em breve voltará e esse dia vai ser espetacular. Ele virá nas nuvens dos céus e todo olho verá. A pergunta é a seguinte, será que esse dia está perto ou está longe? De acordo com a Bíblia, esse dia está muito perto. Os sinais estão anunciando que Jesus em breve voltará. Agora tem uma outra pergunta, e se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? O que você tem feito de sua vida? Tem ido à igreja? Tem lido a Bíblia? Tem servido a esse Deus maravilhoso? Tem obedecido os seus mandamentos? Como está sua vida espiritual? Bem, ainda dá tempo. Levante a cabeça, busque a Deus, estude a Bíblia, ore a Ele, busque a igreja adventista para conhecer melhor a palavra de Deus e prepare-se, porque quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com milhões de anjos, todos eles tocando trombetas, anunciando a chegada do Senhor, que você esteja preparado para subir e viver com Ele para sempre, no novo céu e na nova terra. Lembre-se que, para você estar preparado para a volta de Jesus, é preciso dar cinco passos. O primeiro é estudar a Bíblia todo dia com oração. O segundo é aceitar Jesus como Salvador. O terceiro é você obedecer os dez mandamentos, conforme aparecem em Êxodo 20. O quarto passo é o novo nascimento da água e do Espírito, o batismo. E o quinto passo é permanecer firme na fé, como uma testemunha de Jesus nessa terra. Faça isso, você vai ser mais feliz e vai se preparar para a vida eterna. É o meu desejo para você e a minha oração em seu favor. Amém.